Nesse com as flores, quase primavera Arvore de amores, meu Ibirapuera Alô Brasilândia, alô Rosera Aqui tem em Fogo Pra comemorar, cantar pra você Chegou a Brasilândia com toda humildade Mostrando sua identidade Amanheceu, amanheceu Que tal a gente erguer as mãos pro céu E agradecer a Deus o prazer de estar aqui Prepare o seu coração, sou capaz de apostar Minha Roseira vai te emocionar Amanheceu, amanheceu Que tal a gente erguer as mãos pro céu E agradecer a Deus o prazer de estar aqui Prepare o seu coração, sou capaz de apostar Minha Roseira vai te emocionar Oi, bom dia, bom dia, bom dia é carnaval Vem ver a esperança renascer Eu vi o lindo sonho florescer Nós todos somos um, trazer a paz no caos do céu Fazer a nossa essência se expressar O abenço do abenço ser normal Nesse solo ancestral Tira o pé no chão Nasci com as flores Quase Quase Primavera Árvore de amores Meu Ibirapuera É presente É presente É presente que o passado nos deixou O futuro para sempre apresentar O futuro para sempre apresentar O espaço O espaço verde onde o tempo para Transforma Outra energia do ar Reduto do esporte Da arte e cultura Saúde mais pura Poucos dentes É tão bonito É tão bonito Contemplar o infinito Canta Rosa E o que? Pra comemorar Canta pra você Bom bom Chegou a Brasilândia com toda humildade Mostrando sua identidade Amanheceu Amanheceu Que tal a gente erguer as mãos pro céu Bateria Com identidade E agradeceu O prazer de estar aqui Prepare o seu coração Sou capaz de apostar Minha roseira vai te emocionar Amanheceu Amanheceu Que tal a gente erguer as mãos pro céu Bateria Agradecer a Deus O prazer de estar aqui Prepare o seu coração Sou capaz de apostar Minha roseira vai te emocionar Bom dia Bom dia É carnaval Vem ver a esperança Renascer É que eu vi Eu vi o lindo sonho florescer Nós todos somos um Trazer a paz do mal Fazer a nossa essência se expressar Avesco, avesco, ser normal Nesse solo ancestral Nasce, nasce, nasce com as flores Quase primavera E o que? Árvore de amor Meu Ibirapuera Nasce, nasce, nasce com as flores Nasce com as flores Quase primavera Quase primavera Árvore de amor Olha aí Meu Ibirapuera É presente É presente É presente do passado Nos deixou Futuro Futuro para sempre a preservar Espaço preto onde o tempo para Transforma Outra energia no ar É do todo esporte Dó de cultura Saúde mais pura Corpo e lente são E o que? É tão bonito Contemplar o infinito Rosa E o que? Pra comemorar Cantar pra você Chegou a Brasil Comborda Com toda a cidade Mostrando sua identidade Amanheceu Amanheceu Que tal a gente ergueira As mãos do céu E agradecer a Deus O prazer de estar aqui Prepare seu coração Só capaz de apostar Minha luteira vai te emocionar Amanheceu Que tal a gente ergueira As mãos do céu E agradecer a Deus O prazer de estar aqui Prepare seu coração Sou capaz de apostar Minha luteira vai te emocionar E Deus vai abençoar Quem for contra te assar Beijo no coração